Música Bom, hoje a gente está aqui no Espuminho Oscar, tendo o prazer em conhecer vocês. E eu queria muito que vocês contassem, por favor, para a gente, qual a história do Espuminho? O Espuminho Oscar nasceu há 30 anos, setembro de 92. Nós começamos a namorar em abril de 92 e construímos o Espuminho em setembro de 92. Vai fazer 30 anos esse ano. E como é que vocês começaram essa história? De onde veio essa ideia de como é familiar a empresa, já era, já existia? O Espuminho, o nome Espuminho já existia, mas a ideia surgiu porque o Alexandre sempre gostou muito. Lavava os carros dele, motos, e precisava. Eu fazia direito e ele fazia administração e ele queria ter o próprio negócio. Aí, com a ajuda da avó dele, compramos o primeiro Espuminho e por aí, daí não parou mais. O primeiro Espuminho a Chicar foi na Avenida Castelo Branco. Depois de lá, nós tivemos também uma segunda loja, ao mesmo tempo, na Avenida Getúlio Vargas. Tivemos atrás do posto Flag da Avenida Getúlio Vargas, por 10 anos na Avenida Getúlio Vargas. Atendemos, prestamos muito serviço durante muitos anos. Nos 15 anos, prestamos serviço para diversas concessionárias de Bauru. Diversas, até fora de Bauru. Depois, ficamos 7 anos fora de Bauru, com o Espuminho também, prestamos serviço para uma concessionária, um grupo de concessionárias. Quando retornamos a Bauru, abrimos o Espuminho, né? Aqui na Alameda Doutora Tava Feiro de Isola. E agora, em comemoração aos 30 anos, inauguramos outra loja do Espuminho, a segunda agora, né? Com a volta para Bauru, na Praça do Avião. Agora, conta um pouco para a gente, quais são os serviços que o Espuminho oferece para os clientes que vêm aqui? Bom, o Espuminho oferece, além das lavagens tradicionais, né? As lavagens completas, com enceramento. Oferecemos vários serviços específicos. Polimentos, cristalizações, higienizações internas, revitalização de faróis, higienização e hidratação de bancos de couro. E, além disso, temos as vitrificações, né? Que são super em alta agora, no momento, né? Que são os trabalhos específicos que mais protegem a pintura do veículo. Hoje em dia, a tecnologia é das vitrificações, né? E também temos, além disso, a parte de Marcelinho de Ouro e Fulilaria para Pequenos Reparos. Quantos carros, em média, são lavados aqui? Tem, assim, mais homem, mais mulher? É, e teve algum momento, e que teve alguma coisa, assim, super estranha, que vocês receberam um carro aqui que ficou mais tempo, precisou ficar mais, por dias aqui, ou por mais horas do que o normal? Olha, já aconteceram várias coisas. O nosso público é bem diversificado. A gente acha, às vezes, que é mais feminino, mas eu acho que é meio a meio. As mulheres vêm aqui, elas são muito bem atendidas, os meninos são super educados, então isso faz toda a diferença no tratamento com as mulheres, né? Tratamos muito bem, todos os nossos clientes. E carros que ficam mais de vários dias? Vários, porque vêm carros alagados, que passaram por enchentes, aí você tem que desmontar o carro todo, trocar toda a parte do feltro, que é embaixo do carpete. Às vezes, vitrificações ficam para fazer de um dia para o outro, porque não pode ser entregue no mesmo dia, porque o produto tem que estar bem compactado na pintura. Acho que mais... Ah, já vi carro com cocô de rato. Acontece. Às vezes, a pessoa nem sabe que tem rato dentro do carro. E tem. Só na hora de lavar, que a gente fala, olha, tinha um rato. Ai, pelo amor de Deus. Mas tem, existe, acontece. Carro que derruma alguma comida, leite, sangue de carne. Ah, acontece muita coisa, muita coisa, muita coisa. Ah, é, e lavamos uma média de 20 a 30 carros por dia. Então, agora, eu queria pedir para você dar uma dica para as pessoas para elas conservarem o carro após a lavagem, né? Qual é a dica melhor que você pode dar? Olha, nós estamos em uma cidade que venta muito, né? Então, pó o carro vai pegar mesmo. Às vezes, até aqui, antes da entrega, já pegou. Mas a dica mais importante é evitar parar embaixo de árvore. A seiva da árvore ou o cocô do passarinho, eles mancham o verniz da pintura. E é, assim, uma coisa muito rápida. Se você ver que seu carro está com cocô de passarinho ou uma seiva de árvore, pega um pano úmido, sem nada, não precisa de detergente, nada. E tira. Porque quanto mais ficar na pintura, vai corroer o verniz e marca. Os que marcam mais são os carros pretos, porque aparecem mais. Mas os carros brancos mancham, os pratos, todas as cores. Mas os pretos, os carros pretos, aparece tudo no carro preto. Então, a maioria dos carros que querem cristalizar, fazer polimento, vitrificar, são os pretos. Perfeito. Então, gente, agora nós vamos para as nossas despedidas. Muitíssimo obrigada por vocês nos receberem aqui. E o microfone fica aberto para vocês convidarem as pessoas para virem conhecer o Espuminha. Nós que agradecemos a vocês, principalmente ao seu Renato, que é clientão nosso há 30 anos. Seu Renato, obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade. E quem quiser vir para o Espuminha, agora nós estamos com duas lojas. Na Alameda Doutor Tapeiro Brizola, 1870, próximo ao Aeroclube. E a nova loja, na Praça do Avião, ao lado do Beat Tênis. E a nova loja, na Praça do Avião, ao lado do Beat Tênis. E a nova loja, na Praça do Avião, ao lado do Beat Tênis. E a nova loja, na Praça do Avião, ao lado do Beat Tênis. E a nova loja, na Praça do Avião, ao lado do Beat Tênis.